E aí galera, sou o Jovem Estou de Paracelismo, aqui da Queda Livre E agora vamos fazer um salto com o Pablo, e aí Pablon, vamos lá? E aí, isso aí, vamos fazer aquele saltão? Pronto para se divertir? Ele está com medo, ele está com medo Você não pode ficar com medo, só pode ter uma pessoa com medo no salto Então, isso aí eu, beleza? Vamos lá? Pode ser o treino? Tira aqui, Pablo, aqui é mais fácil Deita aqui, de frente para mim, irmão Isso, vamos lá Segura no equipamento, Pablo Levanta a cabeça, olha para mim aqui, irmão Quando eu falar saiu, aí você joga a perna para trás, beleza? Vamos lá, saiu, jogou bem rápido Levanta os joelhos Aê, perfeito, estamos caindo, deu toquinho no braço Abre os braços, sorriso no rosto, brother, bora para o céu Mantenha aí, beleza? Só um minutinho Vamos lá, Pablo Chegou nossa vez, brother É isso aí Não cai não, né? Hã? Não vi aonde, ó Não vi aonde, ó Ué, tudo cai na vida, né? Não vi aonde? Espera Divertis, ó Divertis, ó Divertis 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?